Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos. E os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira. Crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a Tua benignidade e todas as noites a Tua fidelidade. Sobre um instrumento de dez cordas e sobre o saltério. Sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras. Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos. E os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira. Crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade. Sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos. E os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira. Crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos, exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos. E os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira. Crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade e todas as noites a Tua fidelidade sobre um instrumento de dez cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade, e todas as noites a Tua fidelidade, sobre um instrumento de dez cordas, e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos. Exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras! Muito profundos são os Teus pensamentos. O homem brutal não conhece, nem o louco entende isto. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Mas Tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltarás o meu poder, como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Os meus olhos verão o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos ouvirão o meu desejo acerca dos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça.